No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um mouse trackball. Pra fazer isso a gente vai precisar de um mouse comum, USB, e de um rolão. Pra você que não sabe o que é isso, é aqueles desodorantes que tem essa bolinha aqui. De ferramentas a gente vai precisar de cola quente e de um ferro de sol. Primeiro a gente vai pegar o rolão, a gente vai destampar ele aqui. E mais ou menos nessa parte a gente vai cortar ele. Que aí a gente vai ter essa parte aqui. Agora a gente vai pegar o mouse, vai desmontar ele. Então aqui eu já soltei o parafuso que ele tinha. Vou tirar por aqui. Aqui a gente tem a placa. E a gente vai pegar essa parte aqui. Eu vou encaixar a placa aqui de novo. Então ela fica desse jeito aqui. E olhando aqui na parte de trás. Como você pode ver, a gente tem essa partezinha ali. Que é o sensor do mouse. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai pegar essa parte do rolão. Vai tirar a bolinha. Então a gente empurra aqui. A gente tira ela. E a gente vai colocar essa parte aqui. Como você pode ver, ele tem um sensor do mouse. Então a gente tem que deixar o sensor do mouse no meio dessa parte aqui. Então vai ficar mais ou menos aqui. E aí com uma caneta a gente contorna para estar marcando essa parte. Como você pode ver, eu marquei com uma caneta azul. E agora a gente retira a placa de novo. Agora a gente vai ter que cortar essa parte aqui. E a maneira mais fácil que eu achei para estar cortando ela. É usando ferro de solda. Então a gente vai passando aqui. Até tirar essa parte. Depois de cortado vai ficar desse jeito. E agora com um estilete e uma lixa. E a gente vai deixar isso aqui um pouco mais bonito. Então agora a gente já consegue encaixar essa parte aqui. Agora a gente vai pegar a placa de novo. Vai colar essa parte aqui com a cola quente. E a gente vai pegar essa parte do rolão. E vai colar aqui na placa. Com o sensor bem no meio dela. Desse jeito aqui. E a gente cola ela com a cola quente. E depois de ter colado a gente encaixa a bolinha aqui de novo. Depois é só a gente encaixar a placa no lugar que ela ficava. E eu tirei a rodinha do mouse para estar facilitando aqui na hora de fechar. Aí a gente pega a parte de cima e fecha ele aqui. E a gente passa um pouquinho de cola quente para estar fechando essas partes aqui. Então agora está pronto o nosso mouse Trackball. Então como você pode ver aqui. A gente consegue clicar os botões. E aqui a gente mexe no cursor do mouse. Depois você vai vir no seu computador. Vai conectar o mouse na entrada USB. Então eu vou conectar aqui. E já está funcionando. Só que você vai perceber que quando a gente mexe para baixo. A setinha vai para baixo. Quando a gente mexe para cima. Ela vai para cima. Só que quando a gente mexe para a esquerda. A setinha está indo para a direita. E quando a gente mexe para a direita. A setinha está indo para a esquerda. Então aqui no seu computador você vai baixar um programa que chama Sacasa Mouse. É só você digitar aí no Google que você vai estar encontrando. Então eu vou abrir ele aqui. Vou executar o programa. E como você pode ver. Quando a gente mexe para a esquerda. Ele vai para a esquerda. Quando a gente mexe para a direita. Vai para a direita. Só que para cima. Ele vai para baixo. E para baixo. Ele vai para cima. Então. A gente vai até aqui embaixo. E vai achar ele aqui. Vai clicar com o botão direito. E vai aqui em configurações. E aqui ó. A gente vai deixar marcado. Só o Reverse X Axis. Então a gente vai desmarcar. O de baixo. E vai aplicar. E vai dar um ok. Então quando a gente mexe para a direita. Ele vai para a direita. A gente mexe para a esquerda. Vai para a esquerda. Para cima. Ele vai para cima. E para baixo. Ele vai para baixo. Então está tudo funcionando. E o outro problema que a gente tem. É que quando a gente aperta. Esse botão. Aqui. Da esquerda. É como se a gente estivesse apertando. O botão direito do mouse. E quando a gente aperta. O direito. É como se a gente estivesse apertando. O botão esquerdo do mouse. Então aqui nas configurações. Eu vou mudar. Isso aqui. Então eu vou trocar aqui. E agora já vai estar funcionando. Normal. Quando a gente clica aqui. É como se a gente estivesse. Apertando o botão esquerdo. Eu não vou ensinar. Como que a gente inverte. Os botões. Porque cada computador. Vai ser de um jeito. É só você dar. Uma pesquisadinha aí. E como você viu. Aí fica muito legal. Para a gente estar mexendo. No computador. Ou no notebook. Então é isso. Galerinhas gostou. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Favorite esse vídeo. Para estar divulgando mais ainda. Compartilhe com seus amigos. Nas redes sociais. Curta a minha página do canal. Que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha. Que a gente pode mudar. Alguma coisa no projeto. Ou no próprio canal. Deixe aí nos comentários também. Então. É isso aí galerinha. Valeu.